Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como recuperar foto ou vídeo apagado de um telefone Xiaomi. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, você vai acessar o gerenciador de arquivos do telefone Xiaomi. Na página de aplicativos, localize o aplicativo Files. Ele é um dos gerenciadores de arquivos que vem instalado no aparelho. Assim que for localizado, abra esse gerenciador de arquivo. Agora você vai acessar o menu principal do gerenciador de arquivo. Nesse menu, selecione a lixeira. Fique atento a essa informação. Depois de 30 dias na lixeira, todos os arquivos são excluídos de forma permanente. Para recuperar um arquivo apagado, você vai selecionar o arquivo e vai até a opção restaurar. Para apagar o arquivo de forma definitiva do aparelho, você vai selecionar o arquivo e vai até a opção excluir. E é dessa forma que você vai recuperar a foto ou um vídeo apagado de um telefone Xiaomi. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.